Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de botão de impressão. Como que a gente pode criar um botão de impressão para nossas planilhas? Eu vou trazer um exemplo simples, fácil e prático para você criar um botão de impressão nas suas planilhas. Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Eu estou com uma planilha bem simples que a gente fez aqui, que dá um exemplo, uma ideia de como que você pode criar este recurso na tua planilha para te ajudar às vezes na questão de impressão de relatórios. Então vamos lá, eu tenho uma planilha chamada base, está aqui a base de dados, ok? Não está tão formatadinha, mas aqui tem um exemplo bem interessante. Nós temos 60 registros lançados e eu tenho a planilha de relatório. E nessa planilha de relatório, eu escolho o período. Deixa eu até encolher a parte superior aqui. Eu escolho o período e ele monta o relatório. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, clicar no botãozinho para gerar o relatório. No nosso caso, a saída está saindo como PDF. Mas é importante dizer que, ao longo do vídeo, eu vou explicar como que você manda para a impressora. Porque depende de como está configurado o recurso aí no teu computador. Tudo bem? Então eu vou cancelar aqui. Prontinho, tá? Então como que a gente faz isso? Como que a gente faz esse botão de impressão? Esse é o segredo de tudo que eu vou te mostrar agora. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Isso que a gente está apresentando é apenas uma dica. Se você quer aprender mais, venha conhecer o nosso curso aí. www.cursodexelonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegar no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E olha só, vai lá no primeiro comentário, que eu deixei um cupom te esperando. Isso mesmo, é um cupom promocional de Dia das Mães. Clica, resgata e venha aprender Excel com a gente. Então vamos lá, pessoal. Fazer esse relatório dinâmico a gente não vai fazer, tá? O que a gente vai abordar aqui para vocês? Como você faz a configuração desse botão de impressão, tá bom? Então vou pegar aqui, eu vou duplicar, ok? Esse botão eu vou excluir, deixa eu pegar ele aqui, recorta ele aqui. E a gente vai entender como que a gente trabalha a parte de impressão dentro do Excel. O que é importante dizer é que você tem aqui uma guia chamada layout de página. E essa guia de layout de página, você tem diversas configurações para acertar a impressão, que muitas vezes o pessoal ignora essa etapa. Então, por exemplo, eu quero imprimir isso tudo aqui. Normalmente a pessoa vem aqui, vai lá em arquivo, escolhe aqui o imprimir e vai fazer a impressão aqui do documento, tudo bem? Aí ela vem aqui e escolhe qual é a impressora. Se você lembrar, lá minha macro estava jogando para o PDF. Por quê? Porque essa aqui está como padrão. Mas se eu tivesse uma impressora instalada aqui, bastaria eu escolher a impressora, definir como padrão, que a impressão seria lançada diretamente na impressora, tá bom? Então, depende aqui da configuração de qual que está como padrão, tá bom? Vamos lá, deixa eu encolher ele aqui. Aqui tem aqui as planilhas ativas, tem aqui margens personalizadas e reduzir a cópia de impressão, que a gente colocou aqui um dimensionamento. Então, tem diversas configurações de impressão. Então, o que normalmente eu faço? Vamos voltar aqui. A estrutura do relatório está pronta, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu normalmente venho, vou selecionar aqui, do A até aqui. Eu vou definir essa área de impressão aqui. Até a linha 22. Essa é a minha área de impressão. Então, eu fiz isso. A área de impressão, eu defino aqui. Definir a área de impressão, tá? Ali tem largura e altura. Aqui, pessoal, eu vou colocar uma por uma. Por quê? Porque ele vai fazer o ajuste para caber tudo isso em uma única página. Tudo bem? Às vezes tem aqui, né, ó. Está lá exibindo linhas de grade, imprimir, né, ó. Eu desmarco essas opções. Barras de títulos também você pode desmarcar se você quiser, né, ó. Mas aqui é só para exibir. Se você quiser imprimir, habilita aqui. Tá bom? Então, essas aqui são algumas configurações muito importantes. Você tem até a parte de margem que você pode configurar para a medida que você desejar. Eu quero o que é o margem personalizada. Você pode configurar a margem, ok? Você tem a orientação da folha. A minha já está no paisagem, que eu acho mais interessante. Aí o tamanho. O tamanho, ó. Tem o carta, o A4. O tamanho da folha de impressão. Então, você faz o que, primeiramente? Toda a configuração da impressão. Tudo bem? Michel, eu quero ver como que ficaria essa impressão. Não tem problema. Você pode ver a configuração da impressão. Se eu clicasse aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui embaixo nós temos o modo de visualização normal. O layout de página, né, ó. Olha lá. Tem aqui o outro. Que é a visualização de quebra. Na visualização de quebra, você já sabe o limite, ó. Que está a tua planilha. Olha lá, ó. Qual que é a área de impressão que ele vai entender aqui. Se eu clicasse aqui no outro relatório, né, ó. E passasse para esse modo, você ia ver também, ó. Do mesmo modo, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Tirar do modo. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? Se eu já determinei a configuração da impressão, eu só tenho que fazer um botão que vai ser o responsável pela impressão. Então, a gente vai aqui no inserir. Ilustrações. Formas. Eu vou pegar um botãozinho e colocar aqui no canto, ó. Para sair da área de impressão. Ok, ó. Eu vou colocar agora aqui uma corzinha nele. Para dar um charme, ficar um pouco em destaque. Você pode colocar do modo que você quiser. Vou chamar aqui de impressão. Vou clicar nele. Olha lá. Fazer aquela configuração para deixar um pouquinho mais bonito. Ok, ó. E aí, agora eu vou começar a fazer o trabalho de imprimir este documento. Como que eu faço? Eu vou utilizar a guia desenvolvedor para habilitar o recurso de gravar macro. Se você tiver o exibir, pode ser por aqui, ó. Vem no exibir macro. E aí você vai começar a gravar macro, tá? Então, eu vou gravar macro aqui, ó. Aqui, vou dar o nome. Então, eu vou chamar aqui de, por exemplo, imprimir. Ou impressão. Impressão? Vou dar o nome de impressão. Ah, tá com o mesmo nome. Então, vamos fazer de novo, ó. Macro. Gravar macro. Vou chamar de imprimir mesmo. Vamos lá. Tá? Ele começou. Olha só. Como eu já fiz todo o trabalho de configuração, basta eu vir em arquivo, clicar em imprimir. E olha lá. Já estou visualizando. E vou dar o imprimir. Lembre-se que eu falei que ele vai fazer, sim, essa geração numa saída. Em PDF. Caso fosse para a impressora, já ia mandar direto a ordem para a impressora. Tudo bem? Aí eu vou chamar aqui relatório janeiro 2023, tá? Vai salvar como PDF, neste exemplo. Fez a impressão. Se eu for agora lá, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Cadê o meu... Que bonitinho. Está aqui para cima aqui. Relatório. Olha lá. Relatório janeiro de 2023. Eu vou clicar aqui, ó. Se você ver toda a ação que eu fiz, ok, pessoal? Ele já gerou, né, ó. A impressão. Olha que bacana aqui, ó. Já está pronto, ó. Do modo que eu preciso. Eu vou fechar. Vou encolher aqui. E aqui eu vou parar agora a gravação da macro, tá? Parei a gravação. Tudo bem? O que eu faço? Como eu gravei a macro e até já visualizei antes, eu vou atribuir a macro ao botão. Então, ó. Vou clicar no botão. Botãozinho direito. Atribuir macro. E a nossa macro é a imprimir. Vou dar OK. Agora, vamos lá. Vou vir aqui e vou colocar, ó. Junho. Pô, junho não tem, professor. Então, vamos lá. Maio. Maio tem. Vamos clicar na impressão? Olha só. Relatório. Maio 2023. No meu caso, a saída está sendo em PDF. Vou salvar. Fez a impressão. Se estivesse indo direto para a impressora como padrão, ele já iria fazer a impressão diretamente na impressora, tá? Olha lá. Vamos abrir, habilitar aqui, ó. Você vai ver que vai aparecer agora aqui o relatório Maio. Vou clicar, ó. Bonitinho. Vai abrir o relatório agora de Maio, tá? Então, olha como é simples, pessoal. Parece um bicho de sete cabeças, mas não é. É só você fazer a configuração da planilha para a parte de impressão e depois gravar uma macro, fazendo as ações de arquivo, imprimir e clicar no botãozinho de imprimir que ele vai ter essa ação, ok? Se você quiser dar uma olhada nessa opçãozinha, da macro que você fez, você pode clicar com o botão direito, ó, Exibir Código. Você vai ter que os módulos, ó, módulo 1. E olha aqui como que foi a linha de comando. Só isso daqui, ó. Então, você precisava digitar código? Nada. É só você gravar uma macro bem simples de impressão. O que é importante é você definir a área de impressão antes para o Excel reconhecer. Tudo bem? Bom, pessoal. Aqui hoje a gente mostrou como fazer, por exemplo, um botão de impressão para as suas planilhas. Se você quer aprender mais como criar um relatório dinâmico, a gente tem vídeo aqui no canal e tem dentro da formação do curso de Excel Online como criar esses relatórios dinâmicos e que você pode aí estruturar para fazer, por exemplo, uma planilha, uma filtragem, enfim, um relatório gerencial. Tudo isso dentro do curso de Excel Online. Quer aprender mais? Faz o seguinte, vai lá no primeiro comentário, clica no link e venha aprender Excel com a gente, que hoje a gente tem o cupom de Dia das Mães liberado para você. Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. Obrigada. Obrigada.